Bom dia, que Deus abençoe você e a sua família. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra de Deus que está em Provérbios, capítulo 17, verso 22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os seus ossos. Eu quero compartilhar três segredos para você experimentar a paz de Deus, a alegria do Senhor, a força do Senhor. Primeiro segredo é você meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus vai trazer libertação, vai trazer paz no seu coração, vai trazer alegria, porque quando você lê as promessas de Deus, você começa a sentir essa força sobrenatural que vai sobrepujar o medo, a insegurança, a tristeza, e você vai experimentar o livramento de Deus. A Bíblia fala em João, capítulo 42, ou melhor, João, capítulo 8, verso 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Verso 36. Se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a oração é uma arma poderosíssima, é o melhor remédio que vai trazer a alegria que vem do Senhor. Essa alegria que vai realmente trazer essa força sobrenatural para você. Porque você foi criado para o louvor da glória de Deus. Você não foi criado para estar se lamentando, chorando, deprimido. Nós podemos passar pelas lutas, pelas provas, como Jesus deixou bem claro em João, capítulo 16, verso 33. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, você também vencerá. Então nós vamos vencer. É orando. E assim, uma vida de oração, você vai experimentar a alegria do Senhor. Eu vejo aqui que a palavra diz que o coração alegre é bom remédio. E outro remédio muito bom para o coração se fortalecer, para você experimentar a alegria do Senhor, mesmo diante das provas, é você declarar as promessas de Deus. É você confessar as promessas de Deus em oração. Então nós vemos que a oração é um remédio poderoso, mas a palavra de Deus, ela também é uma arma poderosíssima. Porque as promessas de Deus, como diz a palavra do Senhor, segundo Coríntios, e nelas você tem o sim e o amém quando você ora as promessas de Deus. Deus vai dizer sim e o amém, vou entrar em ação, vou agir. E creia, no tempo e na hora de Deus, Deus vai agir. Mas já se alegre antecipando já a tua vitória. Se alegre com antecipação, porque Deus prometeu, Deus é poderoso para cumprir as suas promessas. Então, que você se fortaleça a sua fé, lendo, meditando na palavra do Senhor de dia e de noite, como está escrito em Josué, capítulo 1, verso 8. Não cesse de meditar no livro da lei. Antes medita de dia e de noite, para que tudo quanto você fizer, faça segundo as promessas de Deus. E assim você será bem sucedido na tua caminhada. Terceiro remédio poderoso é o louvor e a adoração. O louvor, ele cura o nosso coração abatido. O louvor renova nossas esperanças. Mesmo diante do quadro tenebrovo que você possa se encontrar, diante do mar vermelho ou diante de situação de beco sem saída, louve ao Senhor, porque a Deus pertence o milagre. E ele é especialista em milagre. E a Bíblia fala, Lucas 1, 37, para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Ouse a louvar o Senhor antes do mar vermelho se abrir. Louve ao Senhor em todas as circunstâncias, porque o Senhor é bom e a sua bondade e a sua misericórdia dura para sempre. Louve ao Senhor. E nós vemos aqui, amados, um texto maravilhoso, que está escrito em Hebreus capítulo 13, verso 15, oferecei a Deus sacrifício de louvor, frutos de lábios que confessam o nome do Senhor. Então ofereça sacrifício de louvor. Sabe aquele momento que você não tem vontade de louvar, vontade é murmurar, vontade é se lamentar, e assim o coração fica doente, o coração fica abatido, o coração fica oprimido. Mas quando você decide, eu vou andar por fé e não por vista, nem por sentimento, eu vou pela fé, eu vou louvar, vou adorar a Deus, você vai experimentar a alegria que vem do Senhor. Ela vai inundar a tua alma, ela vai trazer o refrigério lenitivo para a tua alma, e você vai experimentar a atmosfera de Deus, a glória de Deus. E outro texto maravilhoso, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, fala assim, em todo tempo, louvai o Senhor em todas as circunstâncias, você foi criado para o louvor da glória de Deus. Então ouse a louvar o Senhor, esse é o melhor remédio, e você vai experimentar a alegria que vem do Senhor. Porque a Bíblia fala, o espírito abatido faz secar os ossos. Uma pessoa que vive abatida, essa pessoa, ela está sendo candidato a ter câncer, porque uma pessoa que vive abatida, ela está sempre liberando endorfina, está sempre liberando, ou melhor, adrenalina, ela está sujeita a ter enfermidades. Agora uma pessoa que está alegre, uma pessoa que está feliz, essa pessoa libera dopamina, ela libera substâncias melatoninas, substâncias que vai combater as células cancerígenas. E assim, amado, você vai entender essa grande verdade. Deus é soberano, Deus cuida de você. Deus é competente para fazer muito mais do que você pensa, imagina. Então confia nos cuidados de Deus. Mesmo que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, não tema mal algum, porque o Senhor é contigo. Eu quero orar por você. Pai, eu quero orar por todos que estão com o coração abatido, tristes, ou que estão enfrentando-se em um momento conturbado no casamento, ou pessoas que estão, neste momento, Senhor, desempregados, Pai. Ou estão enfrentando um momento de dificuldade financeira, não tem como pagar as contas, Pai. Ou estão vivendo um momento de enfermidade, ou estão sendo injustiçados, Pai. Ou estão passando por um momento de causa na justiça, que aos olhos humanos não tem volta, caso perdido. Senhor, Tu és aquele que dá a última palavra. Senhor, pleiteia a causa dos Teus filhinhos, Pai. Senhor, que esses três remédios, Senhor, a oração, a palavra, o louvor e a adoração, ó Deus, venha, Senhor, fazer parte da nossa vida todos os dias, Pai. E nós vivamos uma vida que glorifica o Senhor na terra, Pai. Porque o Senhor não nos criou para viver oprimido, Senhor. Porque é uma pessoa oprimida, resseca os ossos, Senhor. Ó Deus, eu te peço, Senhor, levante o semblante dos Teus filhinhos. É a minha oração. Amém. Queridos, se essa mensagem abençoa a sua vida, compartilhe com o maior número de pessoas. E eu também peço para você, se você ainda não me segue, me siga. Eu ficarei muito honrado ter você como meu seguidor, minha seguidora. Ok? Pode colocar seus pedidos neste chat, que estarei orando e intercedendo pelos seus pedidos. Shalom Adonai, a paz do Senhor.